A gatinha da minha nora desapareceu no sábado à noite. Eles saíram para tomar um lanche e quando retornaram, era 11h30 da noite, eles entraram com o carro, fecharam o portão e não viram que a gata saiu. É uma gata siamês, atende pelo nome de Mika. É criada com muito amor e carinho. Para falar a verdade, eles criam a gata que nem um ser humano, uma criança. Tem muito amor por ela. A minha nora foi da falta dela no domingo pela manhã. E até agora, hoje é segunda-feira, ela não apareceu ainda. Eu peço a ajuda de vocês, que vocês ajudam a gente. Alguém aqui do Parque Nossa Senhora das Dores se viu ela, se encontrou. Por favor, avisa a gente. A gente está desesperado. Gente, pensa numa pessoa desesperada por causa de um animal que a gente estima muito. A minha nora só chora, não foi trabalhar hoje, perdeu o dia de serviço. Ela está desesperada. A gata atende por nome de Mika. É uma siamês do rabo curto, olhos azuis. Eu peço ajuda do povo que mora aqui no Parque Nossa Senhora das Dores. Se viu essa gata, avisa a gente. Se alguém estiver com ela, não por mal intenção, devolva. Pelo amor de Deus, devolva essa gata para a minha nora. A minha nora se chama Denilda. Ela mora aqui no Parque Nossa Senhora das Dores. Na imediação aqui do Parque Nossa Senhora das Dores. Perto dos prédinhos. Quarta etapa. Gente, eu agradeço a ajuda das pessoas que ajudaram a gente a encontrar essa gata. Muito obrigada. Deus abençoe. Põe amor no coração, gente. Tem amor no coração. Se alguém viu, encontrou, ou mesmo se estiver com ela, devolva. Pelo amor de Deus, eu peço, devolva. Ela chama Mika.